Chega na canineia, nome chamado João Cantada com ternura, diga amor aos seus irmãos Cantada com ternura, diga amor aos seus irmãos O sugestão crescia, a paz que ele trazia, a reivindicação, sempre, sempre, João dizia. O sugestão cresce, a paz que ele trazia, a reivindicação, sempre, sempre, João dizia. Com todo o nosso coração, viva João Batista, viva o meu Senhor, viva João Batista, anuncia ao Salvador, viva João Batista, anuncia ao Salvador, viva João Batista, viva o meu Senhor, o rei João Batista, anuncia ao Salvador, viva João Batista, anuncia ao Salvador. Amém. 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 Amém.